Puxa, meu maestro! Pedrão! Sou! Chama no piseiro, meu barzinho! Afasta o sofá da sala! Ô, Silva! Balança aí, balança aí! Vem comigo assim, ó! Sou vaqueiro apaixonado, sou matuco da roça Mas sou louco por essa mulher E ela diz que me ama, mas o pai é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Sou vaqueiro apaixonado, sou matuco da roça Mas sou louco por essa mulher Ela diz que me ama, mas o pai é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Ei, menina, não tenho carrão A minha sentação é meu cavalo balazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui do meu cavalo que o vaqueiro vai te amar Ei, menina, não tenho carrão A minha sentação é meu cavalo balazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui do meu cavalo que o vaqueiro vai te amar Chama na volta do barzinho! Quero ver você dançar aí, ó! Ah, rapaz! O que o herói vai te amar Eu sou vaqueiro apaixonado, sou matuco da roça Mas sou louco por essa mulher Ela diz que me ama, mas o pai é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Sou vaqueiro apaixonado, sou matuco da roça Mas sou louco por essa mulher E ela diz que me ama, mas o pai é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Ei, menina, não tenho carrão A minha sentação é meu cavalo balazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui do meu cavalo que o vaqueiro vai te amar Ei, menina, não tenho carrão A minha sentação é meu cavalo balazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui do meu cavalo que o vaqueiro vai te amar Chama no Brasil Diz-se o Brasil, levado a Brasil a ouvir Chama no Pise Cachinho, a gente vai desmaiar, vai Sou vaqueiro apaixonado, sou matuto da roça Mas sou louco por essa mulher E ela diz que me ama, mas o pai é fazendeiro E eu, te agar de carro, entrei assim Sou vaqueiro apaixonado, sou matuto da roça Mas sou louco por essa mulher E ela diz que me ama Não tenho dinheiro Ei, menina, não tenho carrão A minha ostentação é o meu cavalo alazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui no meu cavalo que o barqueiro vai Ei, menina, não tenho carrão A minha ostentação é o meu cavalo alazão Ei, menina, vem me namorar Monta aqui no meu cavalo que o barqueiro vai Ei, menina, não tenho carrão A minha ostentação é meu cavalo, ela só Ei, menina, vem me namorar Monta aqui no meu cavalo que o vaqueiro vai Tchau! Sucesso 2021! Eu sou a Vazília, Marvazília Ao vivo e a cores Eu sou a Vazília